Alô Ninha, meu parceiro, olha aí ó, olha o que eu encontrei aqui ó, no samba, cadê você Ninha? Fica lá arriba, manda um abraço Ninha aí. Oi Ninha, fala meu parceiro, firmeza meu irmão, tamo junto. Chega compadre, chega Ninha. Morro grande aqui, só chegar, pertinho da sua casa Ninha. Valeu, valeu. Dá pra vir de a pé. É isso mesmo.